Do popar e dos moras, elas tão ligadas Uma pula na piscina, outra vem por cima e senta Senta, senta com o copo na mão e senta Senta, senta A louquinha agora não assenta Senta, senta com o copo na mão e senta Senta Olha lá, olha lá Vai É quatro, me pegaram, bicho Hein? Olha lá Contente de um sonho louco, de um rock pelo sé As minas embraçadas, num quarto é só sucesso Do popar e dos moras, elas tão ligadas Uma pula na piscina, outra na sentada Do popar e dos moras, elas tão ligadas Uma pula na piscina, outra vem por cima e senta Senta, senta com o copo na mão e senta Senta, senta A louquinha agora assenta Senta, senta Com o copo na mão e senta Senta, senta Com o copo na mão e senta Senta, senta A louquinha agora assenta Ontem tive um sonho louco, de um rock pelo sé As minas embraçadas, num quarto é só sucesso Do popar e dos moras, elas tão ligadas Uma pula na piscina, uma pula na piscina, outra na sentada A louquinha agora assenta Senta, senta Com o copo na mão e senta Senta, senta com o copo na mão e senta